No mês da criança, o programa Bolsa Família está beneficiando 400 mil novos domicílios com prioridade para lares com crianças e adolescentes, além de grupos em situação de vulnerabilidade como indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua. São quase 21 milhões de famílias começam a receber os recursos a partir deste mês. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está investindo mais de R$ 14 bilhões, com um pagamento médio de R$ 678,46 por família. Das 400 mil novas famílias que ingressaram no programa em outubro, 371 mil possuem crianças de até 12 anos, 86 mil têm adolescentes entre 13 e 17 anos e 66 mil são de grupos populacionais, tradicionais e específicos. As regiões com maior número de famílias incluídas foram o Nordeste com mais de 163 mil e o Sudeste com cerca de 130 mil novas famílias. Sanay do Santo Souza é quilombola e vive no município de Oriximiná, no Pará. Desempregada foi contemplada com o Bolsa Família. Ela compartilha a importância desse benefício para sua família. É uma grande ajuda, nós mães solteiras, nós mães que estamos empregadas, que temos que cuidar dos nossos filhos, faça seu Bolsa Família, que é uma grande ajuda. Eu, na minha parte, está me ajudando bastante e tenho certeza que outras mães também estão ajudando. Enquanto novas famílias são incluídas no programa, outras já estão deixando de receber o benefício porque melhoraram suas condições de vida, conquistando emprego e renda e dando passos mais largos rumo à independência financeira. Somente neste mês, 295 mil famílias estão ali com a renda elevada, ultrapassando de meio salário mínimo per capita. Elas saem do Bolsa Família porque melhoraram de vida. Uma família, por exemplo, de cinco pessoas estão ali com uma renda acima de 3 mil 530 reais. Esse é o caminho que queremos agora acelerar também com o empreendedorismo.